Oi gente, tudo bom? Vocês já viram no layout, então devem estar desesperadas para querer saber mais um pouco sobre essa pessoa aqui que vos fala quase todos os dias, não, todos os dias. Bom gente, uma inscrita aqui do canal, se tá aí responde aquela tag que tem falando 50 fatos sobre mim, ou seja, 50 fatos sobre minha pessoa, só que aí eu pensei, gente, não vou falar 50 porque eu sou meio destrambelhado, 50 eu vou me perder no meio do caminho, quando acabou eu falo mais ou falo menos então eu decidi trazer aqui para vocês alguns fatos sobre mim, tá? Que pode ser menos de 50 ou podem ser mais de 50 então eu vou aqui me apresentar, vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim e eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeiramente meu nome é Taiguara Almeida, eu tenho 40 anos de idade, nasci em 1977 no dia 23 de maio ou seja, sou geminiano, por isso que eu sou falante, assim, às vezes sou louco, destrambelhado, bom, enfim faço amizade, gente, com muita facilidade, são pouquíssimas as vezes que eu olho para uma pessoa e penso hum, não vai bater, sabe? Mas às vezes acontece até de eu pensar, não vai bater, mas quando eu começo a conversar, interagir a pessoa começa a dizer, uau, Taito é maravilhoso e tal, e aquela amizade fica maravilhosa gente, eu sou muito fácil para amizade, graças a Deus não tenho problema nenhum e as pessoas gostam de mim de graça eu fico felicíssimo bom, inveja, não tenho inveja, gente, não tenho inveja de ninguém eu acho que inveja é uma palavra, assim, que não existe no meu vocabulário eu gosto, não tenho inveja, não me preocupo com a vida de ninguém não quero, quando eu vejo uma pessoa, ah, a pessoa tem mais do que eu, ó, tanto faz eu acho que aquela pessoa trabalhou para conseguir aquilo, então é merecedora daquilo e eu tenho que me esforçar mais se eu quiser ter aquilo, não é verdade? mas inveja mesmo eu não tenho bom, eu sou da cidade de Belém do Pará eu sou da cidade de Belém do estado do Pará ou seja, essa cidade maravilhosa do açaí, do tacacá, do tucupi, do jambu a cidade de mil aromas onde eu tenho na feira, eu vou na feira do ver o peso, gente tem cheiro de priprioca, tem cheiro de pacholi, sândalo, breu branco maravilhoso, eu sou da terra onde vocês aí do outro lado, quando sentem um perfume, né, com cheirinho de pacholi podem pensar, é do Pará, porque tudo que vem daqui, que vai daqui pra aí é da nossa, da perfumaria, tanto nacional quanto mundial sai daqui do meu estado pra aí por isso que eu digo pra vocês que eu tenho muita facilidade de identificar cheiros porque os cheiros estão todos aqui a minha cidade é riquíssima em aromas então eu tô, né, gente, bem no meio de tudo então por isso que eu sempre, sempre estou assim com esses cheirinhos na ponta do nariz tá bom? bom, outra coisa, gente, eu já sofri um acidente já sofri um acidente de... foi um assalto, na realidade tem mais ou menos sete anos atrás eu estava saindo do shopping e eu fui encurralado dois caras, um veio aqui e outro desse lado quando eu vi esse cara eu pensei que eu pudesse fugir aí eu corri quando eu corri, o outro estava me esperando e, gente, eu era... eu sou, né, bem alto porque eu tenho 1,90m, tá? pra quem me assiste, assim, vê só na telinha deve dizer, ah, tá igual, é baixinho não, eu tenho 1,90m de altura e eu era bem mais gordo eu pesava 100kg aí nessa época que eu fui tentar fugir, né que eu estava bem gordinho ainda o que estava atrás, ele estava escondido e quando eu fui tentar... eu fui fugir eu passei perante ele ele me deu uma rasteira e na queda dessa rasteira eu caí de lado, como eu era mais gordinho e eu, né, senti... eu acabei fraturando o fêmur e deslocando a bacia então eu tenho uma prótese na minha perna esquerda de... de... uma prótese de... titânio, é titânio? é de ferro, né, de titânio na minha perna esquerda então eu tenho uma prótesezinha, assim porque, como eu disse pra vocês como eu fraturei o fêmur eu tive que colocar mas isso já tem 7 anos e foi uma fase, assim, muito difícil da minha vida porque eu fiquei um ano um ano em recuperação, gente 6 meses de cadeira de rodas e 6 meses de muleta e você sabe quando... assim, o médico diz pra você que você está bom que você já pode andar já pode correr mas você ainda fica com aquela preocupação aquele nervosismo de tocar o pé no chão durante os 6 meses que eu fiquei de muleta eu tinha um pavor de tocar o meu pé no chão e, sabe, sentir dor aí aquele foi um processo muito lento muito calmo até que foi e eu consegui me recuperar bom, eu tenho um irmão que é mais novo ele tem 22 anos eu moro somente com minha mãe e com meu irmão, tá, gente? tenho uma cunhada eu estou solteiríssimo mas já estive já tive relacionamentos o meu relacionamento mais duradouro durou 4 anos e o meu menos duradou durou 1 mês foi 1 mês e o maior 4 anos estou solteiro mas não estou desesperado sabe por que tem gente que fica solteira e fica desesperada ai, eu tenho que arranjar alguém eu tenho que ficar com alguém e as vezes eu penso é antes só do que mal acompanhado então eu prefiro ficar só tranquilo porque eu saio pra onde eu quero eu vou pra onde eu quero eu saio com quem eu quero não tenho que ficar dando satisfação pra ninguém e eu sou muito assim, sabe gente? eu não gosto de estar dando muita satisfação então eu prefiro ficar solto tranquilo mas eu sou daquele tipo se aparecer alguém a gente conversa a gente vê como é que rola se rola, se não rola mas enfim sozinho tranquilíssimo outra coisa que eu posso falar pra vocês é a minha cor preferida vocês vão ficar se a minha cor preferida a gente é verde amo todos os verdes verde claro verde escuro verde folha verde musgo verde escuro eu amo gosto da cor verde a cor verde me passa uma tranquilidade uma paz outra coisa eu amo sou alucinado pela cor preta mas nas roupas a maioria das minhas roupas gente, são escuras são marrom são vermelho bem escuro preto eu adoro essas cores apesar de que vocês já me viram uma vez outro aqui com umas roupas mais claras mas são que eu ganho não é que eu compre se eu chegar numa loja eu vou direto pro preto preto pra mim já é o básico do básico adoro super simples, sabe gente? calçadinhas blusa preta lisa e um tênis por sinal sou apaixonado por tênis e meu tênis preferido é o All Star All Star eu amo eu tenho uma coleção de All Star assim como de perfumes antes eu já fui mais louco na realidade por All Star eu já cheguei a ter 20 pares de All Star todos diferentes de todas as cores que vocês possam imaginar já tive vários hoje em dia eu devo estar com uns 14 pares mais ou menos porque alguns me desfiz e outros eu usei até acabar porque sabe aquele sapato que você ama? que você gosta? então usava, usava, usava parece que era o sapato já corria atrás de mim quando eu dizia vou sair o sapato já estava do meu lado era mais ou menos nesse estilo então eu amo mas eu sou muito basicão que eu gosto eu gosto de assim chocar nos pés adoro ou seja eu saio de blusa preta calçadinhas e taco-lhe um sapato amarelo um sapato verde cheguei eu sou assim eu gosto de chegar chegando com o meu sapato tá bom gente? outra coisa amo perfumes como vocês sabem lógico que estou aqui nesse canal maravilhoso que eu me dedico ao máximo para vocês minhas inscritas só que meus perfumes preferidos são os florais quem me acompanha aqui no canal sabe disso já estou careca de falar nisso que eu amo perfumes florais eu amo aqueles perfumes com muita tuberosa jasmin gardenha magnólias lírio gente eu sou alucinado por florais e agora eu estou me apaixonando muito pela orquídea é uma flor que tem sabe chamado muito minha atenção no meio das flores foram é a orquídea amo orquídea gente outra coisa não sei dirigir e olha gente eu tenho carro tenho não né minha mãe nós temos três carros é gente três carros aqui vocês olham aqui esse ambiente muito simplesinho é porque gente aqui a gente está de passagem nesse apartamento nós compramos um apartamento está terminando as reformas vou me mudar muito em breve então meu quarto vai estar chique nos últimos vou ter vou ter uma pensando aqui né em montar um cenário vamos ver se vai dar para montar um cenário para ficar bem legal apesar de que um cenário eu não gosto porque todo o tempo né ai não sei eu sou meio estranho mas enfim eu gosto das minhas fotos da madonna mesmo no quarto então é então é isso viu gente então é quem olha assim muito simples pensa ah o Thay é muito simples sim eu sou muito simples realmente mas a gente tem três carros eu não tenho carteira tá gente a minha mãe me escroteia todos os dias ela diz tu compra perfume de 300 reais mas não pega tua carteira não vai tirar uma não vai para a autoescola tirar tua carteira mas gente eu tenho preguiça tenho morro de preguiça é outra coisa que vocês eu tenho preguiça eu só não tenho preguiça para o meu canal amo meu canal me dedico aqui no meu canal ao extremo viu gente mas eu tenho muita preguiça de aprender a dirigir eu tenho preguiça do trânsito o trânsito anda tão complicado que me dá preguiça quando eu ando com meu irmão eu olho meu Deus do céu eu não quero eu prefiro pegar um Uber que me leva onde eu quero me traz é baratinho e eu tô olha tranquilo porque pegar um trânsito eu tenho ódio de trânsito ódio talvez se eu fosse aprender eu queria ter uma moto porque uma moto eu ainda acho bem bacana mas carro é assim eu tenho mas não me enche os olhos tem pessoas que amam carros né eu tenho óleo e tá lá ando quando eu tenho que andar enfim não sou aquele louco dos carros tá gente eu adoro vou falar das músicas agora quem aqui me acompanha já vê deve estar enjoado de olhar para as Madonas aqui atrás mas eu sou fã sou fãzaço da Madonna amo a Madonna desde os meus 12 anos de idade então ponha-se anos aí eu já fui até capa assim folha inteira do jornal aqui da minha cidade na época que a Madonna veio para o Brasil que eu fui para os dois shows e no primeiro show que foi a Stick and Sweet Tour foi em São Paulo no Rio de Janeiro e Belo Horizonte se eu não tô enganado eu fui para do Rio de Janeiro e na época aqui no meu na minha cidade eu fui capa do jornal principal capa folha inteira falando eu dei uma entrevista para o jornal falando sobre essa minha paixão que é a Madonna muitos anos mostrei minha coleção porque gente minha coleção é riquíssima tem muita coisa minha coleção é vasta tem muita coisa na Madonna singles CDs vinis etc muita coisa eu cheguei a gastar em um ano comprando material da Madonna gente acho que mais de 7 mil reais já cheguei a tudo isso a ser o louco da Madonna só que hoje em dia eu já tô mais quieto mais calminho eu compro lá meus CDs e tal quando lança vou e compro tranquilo tá sobre outras cantoras gosto mas não sou assim alucinado de estar comprando CD como é as coisas da Madonna que eu compro realmente mas eu gosto eu amo desculpa eu amo rock adoro rock anos 80 The Curious meets eu gosto de L7 eu gosto de Smashing Pumpkins eu gosto de Hole eu gosto de Alanis Morissette mas aquela Alanis bem do início eu gosto eu gosto muito de rock gente eu amo rock Offspring gente eu dancei muito isso muito tinha uma boate de rock aqui na minha cidade na época e eu frequentava muito tocava os hits do momento eu ficava louco Garbage gente Garbage eu amo Garbage Shirley Manson eu amo ai que delícia gravando esse vídeo tem muita coisa passando na cabeça enfim ai o que mais eu posso falar pra vocês me conhecerem mais um pouquinho acho que é isso gente não tem assim eu vou falar não tem 50 fatos mas tem muita coisa que eu já falei aqui sobre vocês que eu nunca comentei em canto nenhum ah sim preconceito gente eu não tenho nenhum preconceito sou show preconceito tá gente tem gente que se preocupa tanto com o rabo dos outros e se esquece de olhar pro seu né então eu não tenho problema não tenho problema nenhum podem ter a pessoa que se tá lá fulano se beijando com seu clano se tá fazendo alguma coisa com o Beltrano ó problema não é meu tenho que cuidar da minha vida que a minha vida já tem tanto problema então tenho que me cuidar da minha vida agora ficar prestando atenção pra vida alheia esse não faz o meu estilo então gente eu acho que é só só isso que eu tenho pra falar pra vocês por enquanto pode ser que saia aí né um parte 2 de mais alguns fatos sobre mim mas até o momento eu acho que eu já falei muita coisa vocês já me conheceram bem mais um pouco e é isso espero que vocês tenham gostado tá gente não foi 50 não foi 40 não foi 30 mas foram alguns fatos sobre mim espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau